Bichinhos a preços baixinhos. Você quer comprar o presente pra sua mãe? DB Brinquedos. Você vai falar, mas DB Brinquedos? Não, é o seguinte, a DB, tava falando com o Pedro Henrique aqui, tem um departamento de bichinhos de pelúcia, meu amigo. Uma variedade. Uma variedade, não. Deveria se chamar a Cidade da Pelúcia, ou Peluciland. Ou Bichinho Land. Então tem muita coisa. E qual é o grande dança? Os bichos tem um preço muito bom. Criançada que quiser dar um bichinho de lembrança pra mamãe, por exemplo, pode comprar um bichinho pequenininho aqui e tal. Aí coloca uma flor legal, com a mesada dá pra comprar. E olha que bacana, acima de 20 reais, a criança que comprar o presente aqui pras mães, leva um balão como esse. Quer dizer, não precisa comprar só um produto acima de 20, pode comprar. Vários pequenos, pelúcias, atingiu 20, ganha o balãozinho. E outra coisa também, tem facilidade de pagamento. Como é que tá a facilidade? Cheque pra 30 dias, cheque pra 60 dias, qualquer cartão de crédito. Acima de 100 reais, cheque pra 60 dias. 60 dias. Exatamente. Ou 3 pagamentos sem a crédito também, com chequinho. Então tem facilidade de montar. Você quer ver? Eu vou dar alguns exemplos de preço. Aqui nessa gôndola, qualquer bichinho, Pedro, quanto é que você tá fazendo? 4,99. Macaquinho, vaquinha, ursinho casando, 4,99. Agora vem cá, olha. Quer ver? Então vamos supor que você tenha 13 reais aí, ó. Com 12,99, você compra um pintinho como esse aqui. Que bonitinho. Uma gracinha, né? E vem cá, tem mais, ó. Tem muita coisa mesmo. Tem pra todo tipo, ó. Esse urso com pantufas... Urso com pantufas. Ok? Lembrando, pagamentos, ó. Como é que é mesmo? Cartão de crédito, 30 dias. Qualquer cartão, 30 dias, 60 dias. 3 pagamentos sem acréscimo. Acima de 100 reais, cheque pra 60 dias. Alguns endereços, vou falar. Shopping Kids, Iraí 87, em Moema também tem uma loja. E no Shopping Leste, Aricandúvia. Ligue 0800 14 7000 pra tirar. Saber direitinho onde tem uma DB pertinho de você. E no Shopping Kids, Iraí 87, em Moema também tem uma loja.